Bom dia pessoal, mais uma dica aqui, um dia em campo, em uma instalação aqui para falar um pouquinho do sifão e da importância do sifão no sistema de refrigeração, numa linha de ar-condicionado. Escuro, barulhento aqui, eu vou tentar mostrar aqui. É raro encontrar infelizmente o sifãozinho pronto, muita gente acaba não fazendo o sifão, mas essa instalação aqui, a condensadora está lá em cima e o evaporador está aqui embaixo. Então o que acontece? É natural que o óleo do compressor vai descer. Quando o óleo do compressor descer, esse óleo precisa subir de volta, mas ele não vai ter força de subir de volta, ele não vai conseguir subir se não tiver o sifão. Então, o que o sifão faz? Como é que funciona o sifão? Vou tentar explicar na prática aqui. Geralmente o sifão na linha de sucção já é suficiente, não precisa fazer na linha de líquido também. Aqui foi feito nos dois, opção do técnico aí, mas fica bonitinho, mas não precisa fazer nos dois. Eu acho que é um split de 12 mil pelo que eu vi ali, então é uma linha de meia, porque é um convencional. Então o que vai acontecer? Vai começar a acumular óleo aqui, no cano de sucção na base. Quando encher de óleo, porque o gás vai passar e vai subir, quando encher de óleo esse cano aqui, que é a parte de baixo, encher até a parte de cima do cano que encheu, o gás vai conseguir arrastar o óleo para cima. Então basicamente essa é a importância do sifão, é devolver o óleo para dentro do compressor e evitar a queima precoce do compressor do ar-condicionado. Deixa nos comentários se você concorda comigo aí, mas eu achei que esse sifão está grande demais para um split de 12 mil. Principalmente esse espaçamento aqui. Ele vai funcionar, é melhor do que nada, mas vai ter que acumular muito óleo aqui, tem toda essa extensão aqui para acumular óleo, até encher de óleo para depois arrastar o óleo para cima. Então se o sifão fosse mais curtinho aqui, essa curva mais fechadinha aqui, o funcionamento dele com certeza seria melhor com menos óleo, ele funcionaria mais rápido, vamos dizer assim. Mas como falei, melhor do que nada. Deixa nos comentários aí o que você achou. Grande abraço, até o próximo vídeo.